O programa Saber Direito dessa semana é com o professor André Prachetes. O curso é sobre direito penal. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.pvjustiça.jus.br Muito bem, vamos dar início ao nosso terceiro encontro, terceira aula, que é sobre a teoria do crime. Eu quero lembrar aos telespectadores que a teoria do crime é um assunto, um tema absolutamente extenso. A nossa proposta do nosso curso de penal seria apenas a parte introdutória, os conceitos fundamentais, porque, inclusive, outros programas aqui no Saber Direito já foram tratados sobre conduta punível, sobre resultado, nexo de causalidade, dolo, culpa. Então, nós vamos aqui, inicialmente, na terceira aula, vamos falar sobre essas noções introdutórias, sobre temas importantes da introdução da teoria do crime, para depois, na aula seguinte, falarmos do intercrimes e depois freixar com o concurso de pessoas. Muito bem, então vamos começar, né, sobre as primeiras informações, sobre o nosso tema, né, e eu gostaria já de chamar o telespectador para uma seguinte indagação. O que vem a ser o crime? Na teoria do delito, é necessário, todos os livros de direito começam falando sobre a teoria do crime, abordando o que vem a ser o crime. É importante considerar que o crime deve ser analisado sobre três aspectos, o aspecto formal, o aspecto material e o aspecto analítico, né. Eu lembro ao telespectador que o aspecto formal, o que vem a ser crime do ponto de vista formal? O crime é uma conduta proibida ou imposta sob ameaça de pena. O crime do ponto de vista formal é o que a lei diz que é. Se você pegar, se nós pegarmos o Código Penal, nós vamos ver, né, uma série de tipos penais incriminadores que respondem, né, a nossa questão do crime em sentido formal. Crime é o que o legislador definiu que é. Então, lá o legislador definiu lá a lei de contravenções penais, né, o jogo do bicho, a bigamia no Código Penal e assim sucessivamente. Mas é importante entender que o crime tem também um conceito material. Seria, então, aquilo que se diz, o conceito de como a sociedade, né, vê o fenômeno delitivo. O crime no conceito material é toda conduta, né, que fere, né, que causa lesão ou perigo de lesão a bens jurídicos penalmente relevantes. Então, no sentido material, é o sentido substancial. Quando eu falo conceito material de crime, na verdade, eu quero saber o crime na sua essência. Então, do ponto de vista, né, substancial, o crime, somente pode ser crime aquelas condutas que firam aqueles bens jurídicos que são fundamentais para a existência da sociedade. Eu quero lembrar, né, o telespectador, que o conceito material, ele serve de legitimação do direito penal dentro do Estado Democrático de Direito, né, dentro do Estado Democrático de Direito, tal qual definiu o artigo 1º da Constituição da República, né, o crime, só pode ser crime aquelas condutas, né, que realmente causem lesões ou perigo de lesões a bens jurídicos penalmente relevantes, né. Essa diferenciação de conceito de crime em sentido formal e material é importante para dizer o seguinte, ó telespectador, porque se nós fizermos um estudo sobre a legislação penal, nós vamos verificar que muito daquilo que o legislador tipificou como crime, né, poderia não estar no Código Penal, na nossa legislação penal. Por quê? Porque não são condutas realmente que firam, que tratam, né, de proteção de bens jurídicos penalmente tutelados. Então, o conceito formal de crime deve ser analisado juntamente com o conceito material. Então, o estudante de direito está lá começando a estudar a teoria do crime, eu sei a dificuldade, do apreço pelo tema, um tema que é absolutamente relevante para o direito penal. Eu sempre tenho dito que o aluno que quer sair de uma faculdade de direito, de um curso de direito, deve ter uma boa base em teoria geral do crime. Muito bem. Então, eu, depois de apresentar para o telespectador o conceito de crime em sentido formal e material, eu quero agora falar do conceito analítico. Esse é o conceito da ciência do direito. O conceito analítico de crime, o que é o conceito analítico? É o conceito formal fragmentado em elementos, né. Eu quero dizer ao nosso amigo telespectador que o conceito de crime, ele é unitário, na verdade. Ele não é dividido, ele é um só, ele é um todo. Acontece que, para o melhor estudo, analisticamente falando, se entende que é necessário fazer uma fragmentação desse conceito. Fazendo uma analogia com o trabalho do geólogo, é como se o geólogo, pegando uma rocha, ele quebra a rocha e estuda cada partícula dessa rocha. Então, o cientista do direito, ele faz isso com relação ao conceito do crime do ponto de vista analítico. Ele divide o conceito em elementos, porque dividindo em elementos, ele pode melhor ter uma noção da sua abrangência. Muito bem. E quais seriam esses elementos, professor? Vamos lá. Os elementos, nós vamos citar, que são fundamentalmente quatro, eventualmente, há autores na doutrina que falam cinco. Mas vamos falar de quatro elementos. Primeiramente, tipicidade. Segundo, antijuridicidade ou ilicitude. Terceiro, culpabilidade. E quarto, punibilidade. A partir desses elementos, surgiram várias teorias, contrapostas umas às outras, mas todas relevantes, que o estudante não pode deixar de conhecer. Vamos falar, inicialmente, da teoria quadripartida, que define o crime como um fato típico, ilícito, culpável e punível. No estrangeiro, o munhó esconde, na Espanha, defende a teoria quadripartida. No Brasil, o Basileu Garcia também aceita a teoria quadripartida. Mas eu quero dizer ao telespectador que a maioria da doutrina pátria repele a teoria quadripartida, porque entende que a punibilidade não está dentro da estrutura do crime. O crime tem uma estrutura de três ou dois elementos, conforme vamos falar agora, mas a punibilidade não pode estar dentro do conceito. Por quê? Porque a punibilidade é consequência do delito. A pena é consequência, a sanção é consequência, não pode ser considerado crime. Portanto, a teoria quadripartida, ela tem uma aceitação minoritária na nossa doutrina. Vamos falar da teoria tripartida. Meus amigos telespectadores, a teoria tripartida, ela, sem sombra de dúvidas, ela tem uma maior aceitação na doutrina pátria e na doutrina estrangeira. Lembro, do ponto de vista do direito alienígena, que Hans Vels, o pai da teoria finalista da ação, ele sempre entendeu o crime como um fato típico, ilícito e culpável. Lembro também, aqui pertinho de nós, o professor e criminólogo Eugênio Raul Zaffaroni, também entende o crime como um fato típico, ilícito e culpável. Na doutrina brasileira, eu cito, inclusive, com relação às discussões sobre a conduta punível, a maioria de causalistas e finalistas defendem a teoria tripartida. Mas eu citaria o próprio Nelson Gria, Aníbal Bruno, Fragoso, o mais recente, Guilherme de Souza Nutt, Luiz Regis Prado, César Roberto Bittencourt. Todos esses doutrinadores apontam e acolhem a teoria tripartida. Significa que o crime é composto analisticamente por três elementos, fato típico, ilícito e culpável. Isso já foi estudado em outros encontros aqui no Saber Direito, Mas o fato típico, que a gente fala dele um pouco mais lá na frente, é uma conduta que se une a um resultado pelo nexo causal, amoldando-se a um modelo legal de conduta proibida. Eu tenho aí o fato típico. A ilicitude é um comportamento que é contrário ao ordenamento jurídico. E aí, pelas teorias que foram aceitas majoritariamente, nós temos uma relação de indiciariedade entre o fato típico e a ilicitude. Mas a ilicitude é uma relação de antagonismo entre o fato praticado e o direito. E a culpabilidade? A culpabilidade seria um juízo de reprovação social, que se realiza sobre o autor e sobre o fato praticado. Desde que, pela teoria normativa pura que foi recolhida pelo finalismo, desde que o agente seja imputável, desde que tenha potencial conhecimento da ilicitude e que, na situação que ele se encontrava, fosse exigível dele um outro comportamento. Muito bem. Essa teoria tripartida, que, como eu disse anteriormente, foi acolhida pela maioria da doutrina nacional e estrangeira. Mas ainda temos a teoria bipartida, que também, aqui no Brasil, teve respeitáveis defensores, como o Damasio de Jesus, como o René Ariel Dotti, como o Mirabete, o saudoso Mirabete, agora, recentemente, Capês, o próprio Kleber Masson. Enfim, há uma expressiva e considerável, uma prestigiosa doutrina aqui no Brasil que entendem que o crime é um fato típico e ilícito. A culpabilidade, em si, não estaria dentro dessa estrutura do crime. Não estaria dentro dessa estrutura. A culpabilidade seria um mero pressuposto para a aplicação da pena. Então, eu repito, para aqueles que defendem a teoria bipartida, a culpabilidade não está na estrutura. O crime se perfaz com a tipicidade e com a ilicitude. A culpabilidade é um pressuposto, é condição sine qua non para a aplicação da pena. É importante mencionar sobre essa questão das teorias sobre o conceito analítico, que os defensores da teoria bipartida alegam que o Código Penal Brasileiro, no seu projeto inicial, em 1940, ele teria colocado a culpabilidade como dentro do elemento subjetivo do crime. Então, seria aí, teria aí uma inclinação para a configuração da teoria tripartida, o Código, no momento da sua elaboração, em 1940. Então, autores que entendem que, na exposição de motivos do nosso Código Penal, haveria ali, claramente, uma opção pela teoria tripartida. Acontece que, na reforma da parte geral, isso ocorreu em 1984, pela Lei nº 7.209, o Código passou a ter aí uma inspiração muito da teoria finalista da ação. Mas isso aí não significa necessariamente, por exemplo, que uma opção pela teoria finalista, que, consequentemente, que a teoria adotada seria a teoria bipartida. Nós falamos, anteriormente, que há defensores do causalismo e do finalismo que defendem a teoria tripartida. Acontece que, pela estrutura que o Código tomou a partir de 1984, porque a parte geral foi totalmente reformulada, e houve uma divisão, uma separação. O legislador separou um capítulo sobre o crime e sobre a culpabilidade, sobre a imputabilidade. Então, por essa razão, há autores aqui, já falamos aqui, renomados na nossa doutrina, que defendem que o nosso direito penal acolheu a teoria bipartida. Eu quero encerrar essa primeira parte dizendo que, em que pese prestigiosa doutrina nacional, a teoria tripartida é uma teoria mais aceita, tanto no Brasil como no exterior. A teoria tripartida clássica, é claro que há outros doutrinadores que trazem também, formular a sua teoria a respeito do conceito analítico, mas essa é a teoria tripartida clássica, fato típico, ilícito e culpável. Essa é uma teoria que, inclusive, dentro da nossa ordem democrática, que foi estabelecida a partir da Constituição de 88, ela é mais compatível, essa visão tripartida do crime, com a nossa Constituição de 88, porque busca mais uma conceituação democrática, ou seja, exigindo para a conceituação do crime o juízo de reprovação social. Só há crime praticado por um indivíduo, se além da conduta ser típica e ilícita, também ser culpável. Ou seja, é necessário o juízo de reprovação social. Muito bem. Feito essas primeiras considerações, já poderíamos chamar a primeira questão. Então, eu vou aí, peço que coloquem no ar a primeira questão aqui sobre a nossa aula de teoria do delito. Sobre o aspecto analítico, qual é a teoria mais aceita pela doutrina nacional e estrangeira acerca do conceito de crime? Muito bem, Letícia, eu respondo a você e também aos demais telespectadores. Nós acabamos de falar sobre isso, coincidentemente, falamos aqui e você, e saiu a sua pergunta. A teoria mais aceita é a teoria tripartida. Eu lembro aqui, novamente, que grande parte da doutrina, Luiz Regis Prado, Guilherme de Sousa Nutt, César Roberto Bittencourt, no exterior Zaffaroni, o próprio Welser, logo no início da teoria finalista, todos apontam a estrutura de três elementos do crime, trazendo a culpabilidade também para a estrutura do crime. A conduta só é criminosa, então, se o agente for imputável, se ele tiver agido com potencial conhecimento da ilicitude e, finalmente, se dele era exigível, na situação que ele se encontrava, um comportamento conforme as regras impostas pelo direito. Por isso, a teoria tripartida é a teoria mais aceita, ainda que, é importante dizer, o estudante de direito, às vezes, ele se confunde e ele tem dúvida, assim, mas, professor, eu chego lá no Penal 1, no Direito Penal 1, tem um professor que fala que é a teoria tripartida, chega lá no Penal 2, aqui, o outro professor fala da teoria bipartida. Ora, são visões, são entendimentos. É importante consignar que há, aqui são correntes de doutrina, de respeitáveis entendimentos, né, que, onde há essas visões diferenciadas. O importante é mencionar, apenas estabelecer as diferenças e reconhecer que a teoria tripartida, ela realmente, ela tem uma aceitação, assim, maior, né, grande parte da doutrina acolhe a teoria tripartida clássica. Muito bem. Superada essa primeira parte do nosso curso de, sobre a teoria do delito, eu gostaria de falar sobre um tema também importante em direito penal, que é a respeito da pessoa jurídica como sujeito ativo do crime. Essa é uma questão interessante, né, pode a pessoa jurídica ser sujeito ativo do crime? Nós estamos estudando aqui a teoria do delito. Poderia a pessoa jurídica, o ente moral, ser sujeito ativo do crime? Ora, eu quero, inicialmente, chamar a reflexão dos telespectadores para o seguinte, precisamos, então, saber que essa discussão da personalidade da pessoa jurídica, né, sobre a existência, né, da pessoa jurídica, ela vem lá do direito civil. Então, havia lá, né, teve um grande doutrinador, Otto Gierke, que, né, criou a teoria organicista, chamada teoria da realidade. Segundo a teoria da realidade, a pessoa jurídica, né, é um ente distinto dos membros que a compõem. A pessoa jurídica tem vontade própria. A pessoa jurídica, ela é sujeito de direitos e obrigações. Essa teoria se contrapõe com a teoria da ficção, de Savigny, que entende que a teoria, a pessoa jurídica, ela é um ente abstrato, um ente moral, e não tem existência no mundo jurídico. A pergunta é, qual prevalece, qual teoria que prevalece? A teoria organicista, a teoria da realidade, ela vem, né, sendo muito mais aceita do que a teoria da ficção jurídica. Muito bem, a partir dessas primeiras informações, surge aí essa discussão sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Poderia a pessoa jurídica responder criminalmente? Existe aqui teses a favor e a teses contra sobre isso. Vamos aqui, inicialmente, né, falar aqui sobre quais os argumentos que são trazidos por aqueles que entendem que a pessoa jurídica não pode cometer crimes. Inicialmente, uma expressão no velho idioma do laço, societas non delinquere poteste. A pessoa jurídica não pode cometer crimes. Quais são os argumentos nesse sentido? A pessoa jurídica não pode compreender o caráter ilícito do fato. A pessoa jurídica não tem condições de entender o caráter intimidativo da pena. A pessoa jurídica não age com dolo e nem com culpa. Portanto, se não age com dolo nem com culpa, não pode praticar a conduta. Repetindo, e nem também age com culpabilidade, porque não entende o caráter ilícito de um fato e nem se determina de acordo com esse entendimento. Ora, a pessoa, o direito penal, também para aqueles que defendem, né, que são contra a possibilidade de uma pessoa jurídica responder criminalmente, né, entende ainda que o direito penal ainda é fundado na pena de prisão. Portanto, como é muito fundado na pena de prisão, evidente que a pessoa jurídica ainda não poderia, portanto, responder, ser sujeito ativo de crimes. Muito bem. E também há aqueles que aceitam a possibilidade de que a pessoa jurídica responda criminalmente. Eu poderia citar aqui na doutrina o professor Guilherme Souzanucci, na sua obra sobre direito penal, ele fala que entende que é possível, né, se dizer que, com base, né, naquelas teorias do direito civil, que é possível se responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela é distinta dos seus membros, né, ela tem uma vontade, mas não é a vontade, né, aquela vontade compatível com a pessoa física, né, vontade no sentido de um querer, né, que leva alguém a desencadear movimentos corpóreos, né, a vontade da pessoa jurídica seria uma vontade sociológica, a vontade que emana do seu contrato social. Então, por essa razão, né, o professor Nutt entende, né, que é perfeitamente possível a pessoa jurídica responder criminalmente. E ele ainda complementa, ele alega que, na verdade, o direito penal hoje, moderno, hoje ele não está hoje focado somente na pena de prisão. Direito penal moderno hoje também é focado nas penas alternativas, né. Hoje, a realidade hoje do direito penal é muito hoje menos de encarcerar e mais de punir o indivíduo, né, com sanções alternativas. Esse entendimento, por exemplo, do professor Guilherme de Sousa Nutt, ele hoje acabou, então, mostrando que há uma divisão com relação a esse entendimento. Na doutrina pátria, por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes, ele é peritoriamente contra a possibilidade de responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica. Alega que toda a teoria do crime, toda foi forjada, foi pensada, né, tendo como foco, tendo como objeto o ser humano. Não se poderia aqui fazer aqui uma associação da teoria do crime, né, que foi pensada e foi formulada no século XIX pelos alemães, para um ente abstrato, um ente moral. Se a ideia é responsabilizar uma pessoa jurídica, que se fizesse uma teoria, né, adequado à condição da pessoa jurídica de ser um ente moral. Muito bem, né, mas aí, superada essa discussão, o fato é que a Constituição Federal de 88, nossa Constituição da República, no seu artigo 225, parágrafo 3º, né, elenca que as condutas e as atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, né, às sanções administrativas e penais. Preste atenção. Aí, né, seria o fundamento constitucional para se responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica, né, embora há quem entenda que, né, numa interpretação axiológica da Constituição, que hoje, né, é o que se busca, né, dentro da ciência jurídica, em nenhum momento a Constituição Federal teria autorizado a responsabilidade criminal da pessoa jurídica. pelo dispositivo do artigo 225, parágrafo 3º. No entanto, não foi esse entendimento que acabou prevalecendo, porque o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, já chegou e disse, já pacificou o entendimento que a pessoa jurídica pode responder criminalmente por tipos, pelos crimes culposos e odolosos, né, compatíveis, né, com a sua natureza, definidos na lei que rege a espécie, que nós vamos falar agora exatamente sobre ela, que é a lei dos crimes ambientais 9.605, barra 98. Então, a partir do mandamento constitucional, em 88, né, em 98, depois de 10 anos, né, o legislador infraconstitucional, né, criou a lei dos crimes ambientais 9.605, barra 98. E no seu artigo 3º, a referida legislação, referida ao diploma legal, estabeleceu, né, que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada, né, criminalmente, civilmente, né, administrativamente, né, por atos, né, lesivos ao meio ambiente, né, a partir daqueles atos praticados pelos seus diretores, né, é o que está lá, escrito lá no seu artigo 3º, né. Então, a pessoa jurídica responde criminalmente, administrativa e civilmente, né, por atos, né, praticados por quem? Por seus órgãos colegiados, pelos seus representantes legais. Então, a partir do artigo 3º, né, surgiu a discussão, né, corrente na doutrina, também na jurisprudência, se era possível responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica por crimes ambientais, né, independente da pessoa física. Eu vou repetir. A partir da lei dos crimes ambientais, que autoriza, a partir do mandamento constitucional, a responsabilidade criminal da pessoa jurídica por crimes ambientais, né, surgiu a discussão. É possível se responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica, mas independente da pessoa física? Aí, o STJ, ele consolidou um entendimento a respeito disso, né, formulando, né, já proferindo vários julgados que consagram a chamada teoria da dupla imputação, sistema da imputação paralelo, que, resumidamente, significa o seguinte, não é possível, né, que se responsabilize a pessoa jurídica sem que, também, na denúncia formulada pelo Ministério Público, também não se diga qual foi a pessoa física responsável por aquele ato. Repetindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, hoje, é entendimento consolidado no seio da Corte que interpreta a legislação federal, de que não é possível que haja uma denúncia contra uma pessoa jurídica, autora de crimes ambientais, sem que, nessa peça inaugural, também aqui não seja, né, colocado no polo passivo da relação processual, o nome da pessoa física que foi autora e que foi, ou, eventualmente, coautora daquele ato. Então, como disse anteriormente, é o sistema da imputação paralelo, o sistema, teoria da dupla imputação. Em suma, o entendimento da Suprema Corte é de que a pessoa física sendo absorvida, a pessoa jurídica pode ser condenada. A princípio, visualmente, esse entendimento discrepa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Mas o Supremo Tribunal Federal, como a última, a Corte interpreta, em última instância, o ordenamento jurídico nacional, entende que é possível responsável, a pessoa jurídica ser condenada, ainda que, eventualmente, a pessoa física seja absolvida. Muito bem. Então, são essas aí as discussões acerca da pessoa jurídica. E aí, eu queria chamar já a nossa segunda pergunta. Vamos lá? O que é a teoria da dupla imputação consagrada no artigo 3º da Lei 9.605 de 1998? Acabamos de falar sobre a teoria da dupla imputação, também chamado sistema de imputação paralela, consagrada na Lei 9.605 de 1998. Ela, em suma, diz o seguinte, não é inadmissível que, numa ação penal contra uma pessoa jurídica autora de crimes ambientais, que também não se busque responsabilizar a pessoa física que tenha sido responsável por aquele ato. Por essa razão, então, temos aí a chamada teoria da dupla imputação ou sistema paralelo de imputação. Muito bem. Então, com isso, nós encerramos aqui essa parte, essa parte da pessoa jurídica e vamos agora aprofundar sobre uma outra questão falando sobre a classificação doutrinária dos crimes. Eu chamo a atenção ao nosso amigo telespectador para a importância desse tema, de se conhecer a classificação doutrinária. Qual é a razão disso? Nós sabemos que o tipo penal, o legislador, quando cria o tipo penal incriminador, ele estabelece o nome Iuris, por exemplo. No artigo 121, está lá, matar alguém, o legislador deu, para esse comportamento, deu o nome de homicídio. Lá no artigo 123, ele estabeleceu matar o próprio filho, sob a influência do estado perperal, durante ou logo após o parto, ele deu o nome disso de infanticídio. Muito bem. Além da classificação legal, nós temos a classificação doutrinária. Então, é aquela feita pelos estudiosos do direito. Então, temos a classificação legal feita pelo legislador e temos a classificação doutrinária feita pelos estudiosos, pelaqueles que se debruçam sobre a ciência do direito penal. Eu chamo a atenção do telespectador para a importância de se saber a classificação doutrinária. Porque, no momento em que nós conhecemos a natureza jurídica de um crime, aquilo facilita muito o seu estudo dos tipos penais incriminadores. Eu sempre faço uma associação em relação à necessidade de se compreender a natureza jurídica do delito, com relação ao estudante de medicina e o estudante de direito. O estudante de medicina faz parte da grade curricular a aula de anatomia. Então, o aluno vai lá, o estudante vai lá, vai no IML, faz dissecação de cadáver, por exemplo. O estudante de direito, ele faz a dissecação de um tipo penal. É como se ele abrisse o tipo penal e analisa as minúcias desse tipo penal. Então, analisando o tipo penal do homicídio, ele vai saber qual é a natureza jurídica do crime de homicídio. Qual é a importância de saber, por exemplo, que o crime de homicídio é um crime material? A importância é que os crimes materiais são crimes que produzem resultado. Então, se eu sei que o homicídio é um crime material, eu sei que ele só se consuma com a ocorrência do resultado naturalístico. E assim sucessivamente, sabendo, por exemplo, que o crime de calúnia é um crime formal, eu sei que é um crime que o resultado naturalístico não é condição sine qua non para a configuração do crime de calúnia, do crime de injúria, do crime de difamação. E assim sucessivamente, senhores. Então, por essa razão, amigos telespectadores, nós entendemos da importância de se conhecer a classificação doutrinária dos delitos. E eu aqui quero apresentar para o telespectador algumas dessas classificações. Não vamos aqui falar de todas. Nossa doutrina ali elenca um rol de quase 50 tipos de crimes. Vamos falar aqui alguns mais comuns que nós usamos. primeiramente, crime material, crime formal e de mera conduta. E aí é interessante que a gente apresente aqui as diferenças. O crime material é crime, como eu falei anteriormente, é crime de resultado. O crime material se perfaz com a chamada ocorrência do chamado resultado naturalístico. Exemplo de crimes materiais. O crime de homicídio, o crime de roubo, a princípio, perdão, o crime de roubo sempre foi material. Hoje, a jurisprudência do Supremo entende diferente. Vamos comentar isso daqui a pouco. Mas o crime de aborto, o crime de lesão corporal, o crime de constrangimento ilegal, são todos exemplos de crimes materiais. O crime formal é aquele crime que o tipo prevê conduta e prevê resultado, mas o resultado não é necessário para a caracterização do crime formal. O crime formal é aquele crime de consumação antecipada. Portanto, nós temos aqui, no delito formal, o resultado não sendo obrigatório para a sua caracterização. O resultado, quando ocorrer o resultado no crime formal, é o que se chama de exaurimento do delito. O exaurimento não integra o intercrimes. Vamos falar isso aqui na próxima aula. O exaurimento é uma última etapa que ocorre somente nos crimes formais. Os crimes formais são crimes de consumação antecipada. E, quando ocorre o resultado, diz-se que houve o exaurimento do crime. É o crime levado às últimas consequências, o bem jurídico sofrendo um novo ataque. Eu dou como exemplo ao telespectador de crime formal a extorsão, a extorsão mediante sequestro, os crimes contra a honra, conforme mencionei. Enfim, muitos crimes que estão previstos na nossa legislação, no nosso Código Penal, são delitos formais. E, finalmente, ainda temos os crimes de mera conduta. Como o nome pode sugerir, esse crime aqui, não há aqui previsão de resultado. O legislador aqui não descreveu o resultado. O sujeito responde, que pratica a infração penal, apenas por uma mera conduta. Não há previsão alguma de resultado. Inclusive, há toda uma discussão doutrinária acerca da constitucionalidade dos delitos de mera conduta, devido a uma percepção democrática do crime dentro de uma abordagem constitucional axiológica. Então, eu lembro ao telespectador que o crime de mera conduta não há previsão de resultado. O que se pune é a conduta. Quais são os exemplos de crime de mera conduta que nós temos na nossa legislação? Temos vários. Artigo 150 do Código Penal, temos o crime de violação de domicílio a um crime de mera conduta. O que se pune? Se pune é uma conduta de entrar na casa de alguém sem autorização de quem? De direito. Não há necessidade de... Não há previsão de resultado. Um simples conduta de entrar na residência sem autorização do proprietário, do imóvel, da casa, enfim. Podemos citar também como crime de mera conduta o porte ilegal de arma de fogo, definido lá no artigo 14 da lei 10.826, barra 03, que é o Estatuto do Desarmamento, o legislador pune o comportamento daquele indivíduo que está portando a arma. Aqui não se busca, a princípio, saber, né, que aquele indivíduo lá pode causar um dano a alguém. Se entende que, pelas regras de experiência, aquele comportamento de portar a arma, aquele comportamento já deve ser criminalizado. Por quê? Apenas essa conduta de portar uma arma de fogo. A gente vai falar daqui a pouco que também, além de ser crime de mera conduta, também é crime de perigo abstrato. Tráfico de drogas também, né, mera conduta, o indivíduo está portando drogas, né, não há nenhuma necessidade de que ocorra um resultado lesivo à saúde pública, não. Portar drogas, guardar drogas, isso já é punido pela nossa legislação. Muito bem. Temos ainda crimes instantâneos e crimes permanentes. Crimes instantâneos e crimes permanentes. Os crimes instantâneos são aqueles que a consumação ocorre de forma imediata. Os efeitos ocorrem após a prática da conduta. Então, não há nenhuma... A conduta não se prolonga no tempo. O sujeito praticou a conduta e a consumação ocorre imediatamente. como exemplo, né, de delitos instantâneos, podemos falar o crime de lesões corporais, o delito de furto, o delito de roubo, são delitos instantâneos, né. Como contraponto, temos os delitos permanentes. Os crimes permanentes são aqueles que a consumação se prolonga no tempo, se protrai no tempo. Esse é o crime, e o delito permanente. A consumação não ocorre imediatamente. O agente, né, a ação antijurídica do agente se protrai, se prolonga na ação do tempo. Inclusive, uma regrazinha de processo penal que, enquanto essa ação antijurídica permanecer, é possível a prisão em flagrante. Muito bem, né, professor, mas o senhor pode dar exemplos de crimes permanentes do nosso direito penal, nós temos a extorsão mediante sequestro, nós temos aqui o sequestro, são delitos permanentes, por quê? Essas condutas se protraem, se prolongam no tempo, algumas condutas do tipo penal da receptação, ao final, também são tidas como condutas permanentes, né, e outras não, são instantâneas, mas outras são consideradas permanentes. então, tá aí, resumidamente, são essas as diferenças de delitos instantâneos e delitos permanentes. Temos ainda, caro telespectador, os crimes plurissubjetivos e unissubjetivos. Os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles que não se exige, né, o chamado concurso de pessoas. pessoas, né, esse crime unissubjetivo ou plurissubjetivo, ele pode ser praticado por uma pessoa ou eventualmente pelo concurso, em um concurso de pessoas. Vamos dar um exemplo, o homicídio. O homicídio pode ser praticado por uma pessoa ou pode ser praticado por duas pessoas ou três pessoas ou quatro pessoas. Por isso, é um crime unissubjetivo. A mesma coisa, a lesão corporal, a mesma coisa, né, o delito de infanticídio e assim sucessivamente, né. Temos, né, como contraponto, o delito plurissubjetivo. Já o delito plurissubjetivo, ele é chamado de crime de concurso necessário. Por quê? Porque aí, obrigatoriamente, eu tenho um concurso de pessoas. A nossa doutrina, ainda, quando trata do crime plurissubjetivo, ainda apresenta uma subdivisão. Apresenta, dentro do crime plurissubjetivo, os crimes bilaterais, né, que como exemplo, nós podemos dizer aqui, dar o exemplo da bigamia, né, do extinto crime de adultério. Temos aqueles crimes convergentes de condutas contrapostas, né, que podemos dar como exemplo o delito de rixa do código penal, né, e temos os crimes convergentes de condutas paralelas, que podemos dar como exemplo o delito de quadrilha do artigo 288 do, da nossa legislação repressiva. Muito bem, então, temos aí, então, falamos, né, dos delitos unissubjetivos e plurissubjetivos. Agora, eu quero falar para o telespectador, né, de crimes, né, de dano e crimes de perigo. Também, há essa nomenclatura na tipologia dos crimes do nosso direito penal. O crime de dano é aquele crime que, necessariamente, para a sua configuração, deve haver uma lesão ao bem jurídico penalmente tutelado pelo tipo penal. Então, para a configuração do crime de dano, é necessário que haja lesão ao bem jurídico. Por exemplo, vamos dar aqui, né, vou fazer um trocadilho, o crime de dano do código penal, artigo 163, é um crime de dano. Por quê? Destruir, deteriorar ou inutilizar coisa alheia. Para que haja a configuração do crime do artigo 163, é necessário a efetiva lesão ao bem jurídico. Esse aí é o crime de dano, poderíamos citar também crime de furto, crime de roubo, homicídio, lesão corporal e assim sucessivamente. Temos o crime de perigo, já o crime de perigo, ele aí, não há essa exigência da lesão ao bem jurídico. O crime de perigo, ele se perfaz apenas com a probabilidade de dano. Ou seja, a ação do agente, né, não chegou a causar uma efetiva lesão ao bem jurídico. A ação do agente apenas colocou em risco o bem jurídico. Muito bem. E aí, o crime de perigo se divide em crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. O crime de perigo abstrato, não há necessidade de provar essa probabilidade de dano. As regras de experiência já apontam a existência desse risco ao bem jurídico. Já o crime de perigo concreto, não. Há uma necessidade concreta de se provar aonde, como foi essa probabilidade de dano ao bem jurídico. Muito bem. Para a gente fechar essa parte de classificação doutrinária, eu ainda colocaria para os nossos amigos telespectadores os crimes unissubsistentes para fechar e os crimes plurissubsistentes. Os crimes unissubsistentes são aqueles que a conduta não é fracionada. Na verdade, a conduta unissubsistente é aquela que é praticada em um só ato. Eu posso dar como exemplo de uma conduta unissubsistente o crime de calúnia praticado de forma oral. Não há possibilidade de fracionamento. Então, não há intercrímenes aqui na questão do crime unissubsistente. Por quê? Porque o crime é praticado em um só ato. Portanto, não é possível aqui a tentativa em delitos unissubsistentes. Já os crimes plurissubsistentes, esses são compatíveis com o instituto da tentativa. Na verdade, é muito importante nesse momento lembrar, chama a atenção dos estudantes que estão aqui acompanhando, é que, na televisão, claro, é que o instituto, o que define se um crime admite a tentativa ou não, não é o fato dele ser material, formal ou de mera conduta. O que define aqui a possibilidade da existência da tentativa, do conatus, que é a tentativa, é justamente o caráter plurissubsistente ou unissubsistente da conduta. A conduta unissubsistente não admite tentativa, a conduta plurissubsistente admite tentativa. Muito bem, eu acho que agora nós podemos partir para a nossa terceira e última pergunta. Vamos lá. Qual o entendimento do STF acerca da natureza jurídica dos crimes de roubo e furto? Muito bem, a Nadine perguntou qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza jurídica do delito de furto e do delito de roubo. Nós falamos aqui, apresentamos há pouco tempo uma classificação, uma rápida classificação doutrinária, exemplificando alguns tipos que são conhecidos pela nossa doutrina. Eu poderia dizer o seguinte ao nosso amigo telespectador, os crimes formais e os crimes materiais chamam atenção para o entendimento desses dois crimes. O crime material é crime de resultado, o crime formal é crime que o resultado não é necessário, é crime de consumação antecipada, de conduta fracionada, porque não é necessário a ocorrência do resultado, chamado de crime de consumação antecipada. Então, o ponto que nós queremos colocar na pergunta da nossa telespectadora, da nossa ouvinte, é o seguinte, qual o entendimento do Supremo acerca do crime de roubo e o crime de furto? Inicialmente, houve sempre o entendimento que o crime de roubo e o crime de furto sempre foram crimes materiais. se forem, a partir desse entendimento de serem crimes materiais, se exige a ocorrência do resultado naturalista, tanto no roubo quanto no furto. Acontece é que o crime de roubo e de furto exige para sua consumação o resultado naturalista, havia o entendimento de que esse resultado naturalista exigia a posse mansa e pacífica da resfurtiva. Por algum tempo, o agente tinha que ter a posse mansa e pacífica da coisa. Esse foi o entendimento que sempre teve a respeito do furto e do roubo. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça, vem aqui mudando o entendimento de algum tempo, entendendo aqui que, na verdade, o que prevalece aqui seria a teoria da inversão da posse, não havendo aqui a necessidade de que a coisa fique na posse mansa e pacífica. Basta que a coisa seja retirada da esfera de proteção da vítima e a coisa ingresse na do agente. Não há mais necessidade da posse mansa e pacífica, portanto, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que vem sendo acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a natureza jurídica, tanto do roubo quanto do furto, é de delito formal e não de delito material. Para nós encerrarmos aqui a nossa aula sobre esses conceitos introdutórios, eu quero falar rapidamente do fato típico apresentar para o nosso telespectador. O fato típico, como nós falamos, é um fato humano ou, eventualmente, da pessoa jurídica que corresponde aos elementos descritos no tipo penal. Isso é o fato típico, é o fato humano ou, eventualmente, da pessoa jurídica que encontra perfeita ressonância nos elementos definidos no tipo penal. Quando isso ocorre, eu digo que houve um fato típico. Eu chamo a atenção do telespectador para os elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Mas, eu chamo a atenção ainda, conduta, vamos repetir, conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Para finalizar, eu diria que esses quatro elementos do fato típico, na verdade, eles estão presentes apenas nos crimes materiais e são aqueles crimes de resultado. então, os crimes materiais têm conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Porque os crimes formais e de mera conduta só possuem, só se caracterizam pelos elementos de conduta e tipicidade, não havendo aqui nexo causal e nem havendo resultado. Muito bem. Meus amigos, estamos aqui encerrando a nossa terceira aula sobre essa parte introdutória da teoria do delito, né? E eu aproveito já para convocá-los, né? Para a nossa quarta aula sobre o intercriminis, né? Até lá. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, tchau.